Bom dia meus amigos do Equidópolos, tudo bem? Meus amores, aproveitando que tem algumas cateleias bicolor aqui porque eu trouxe lá de venda nova do imigrante para vender nos kits que estão à venda no vídeo de vendas, tá? Vou falar um pouco sobre a cateleia bicolor para vocês falar também sobre o adubo Osmocote e também vou mostrar alguns híbridos envolvendo o gênero cataceto Amados, a cateleia bicolor tem a sua maior dispersão vegetativa em Minas Gerais Aqui em Minas Gerais ela divide o habitat com a adrolélia púmila e com a cateleia valquiriana Tanto é que existe híbridos naturais com a cateleia bicolor tanto com a adrolélia púmila como com a cateleia valquiriana E também em alguns locais, se não me engano de São Paulo e Minas também existe um híbrido natural de cateleia bicolor com cateleia gutata Eu vou usar inclusive uma cateleia gutata que a Márcia Sanimorimoto do Orquidário Colibri me presenteou Ela me deu uma plantinha e falou assim Francisco, essa plantinha é bem pintadinha, é bem bonitinha No entanto a planta saiu um pouco, saiu trilabela Aí eu vou mostrar ela para vocês já já Mas antes, quero falar para vocês o seguinte A cateleia bicolor, assim como a adrolélia púmila são plantas exigentes com relação à umidade do ambiente do ar A cateleia valquiriana é um pouco mais resistente Mas a adrolélia púmila e cateleia bicolor você precisa realmente ter um ambiente bem úmido para elas A cateleia bicolor, ela vegeta especialmente entre as pedras na Serra Apilheira Mas também ela é epífita, ela dá nos galhos das árvores Mas é muito comum no habitat você ver esse tipo de planta pelo chão Especialmente em cima de pedra e tal Em cima de matéria em decomposição É uma planta assim que gosta muito de locais mais protegidos Não muito abertos Porque esses locais mais fechados, as matas mais fechadas Segura mais a umidade do ar E essa planta, ela fica mais em um ambiente mais úmido É uma planta um pouquinho até chata para nós aqui De clima quente, muito quente e altitude baixa Certo? Então, cateleia bicolor é a única cateleia espécie É a única cateleia espécie, no caso bifolhada Que não possui os lóbulos laterais O lóbulo que cobre a coluna A coluna da cateleia bicolor é exposta Todo híbrido que você vê que tem a coluna exposta Os lóbulos laterais diminutos Ou bem pequenos Pode ter certeza que tem cateleia bicolor No meio do cruzamento É uma característica fortíssima que a planta passa para os seus descendentes Maravilhosa Então, eu vou usar essa cateleia bicolor como progenitor Eu vou colocar a polinha da minha cateleia chigutata Que a Márcia Sani Morimoto me deu Vou mostrar para vocês agora Na verdade, é um síndale, né? É um bebê de cateleia chigutata E cateleia bicolor gosta tanto de calor Que olha só Desse tamanzinho já deu a primeira flor Só que a flor deu fraquinha Vocês podem perceber que nem abriu direito Mas dá para ver nitidamente que ela é trilabelo Realmente muito pintadinha Muito bonitinha Eu espero que no desenvolvimento futuro Quando ela estiver mais forte, mais robusta Ela produza um cacho mais carregado de flores Então, eu vou pegar a polinha dessa cateleia chigutata E vou colocar na minha cateleia bicolor Para gerar, se eu não me engano, se chama cateleia duqueana Não tenho certeza Vou pesquisar Porque faz tempo que eu não faço uma releitura dos híbridos naturais que existem Agora vamos falar sobre osmocote Vocês podem perceber que tem dois tipos de adubo aqui Colorações diferentes, no caso, né? Um amarelinho e o verde Porque são empresas, fábricas diferentes Esse verde, quando ele foi lançado no mercado Ele era chamado de bascote Porque não poderia usar o nome osmocote Porque é um nome registrado, comercial, sei lá E as pessoas ficam muito preocupadas Francisco, qual... Você não vai deixar eu falar não, Galo? Pelo amor de Deus, meu filho Então O que que acontece? As pessoas ficam preocupadas com a formulação do osmocote 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 14, 20, etc Amados, eu não me preocupo com formulação de adubo nenhum Tá? Sabe por quê? Porque é o seguinte A orquídea Ela vai sugar só aquilo que ela precisa do adubo ali colocado Então Mano, jasmin Pode parar Então o que que vai acontecer? A planta, ela só vai absorver Aquilo que ela precisa E o resto vai ser jogado fora Então eu uso adubos Com qualquer formulação No caso o osmocote Tá? Então como é de liberação lenta Vai liberando os nutrientes lentamente Não tem problema Ai Francisco, e como que você faz para suas orquídeas enraizarem? A orquídea Ela tem uma necessidade natural de enraizar Para sugar água e nutrientes Então O adubo A água do arroz A água do feijão Não faz muita diferença Certo? Porque a planta Ela tem a necessidade De produzir raízes Para sugar água e nutrientes Assim como nós precisamos comer Para que nós possamos absorver os nutrientes dos alimentos Tá? Então o mais importante é a raiz Aí Mas o que eu posso fazer para ajudar a minha orquídea enraizar? Adubos orgânicos líquidos A base de águas marinhas e peixes O famoso ceacrope O aquifiche O aquifiche O aquifiche Não lembro o nome direito São adubos orgânicos naturais A base de algas e peixes Certo? Que tem um rico Uma rica concentração De nitrogênio Ok? E Isso faz com que as plantas Liberem muitas e muitas raízes Isso ajuda muito Agora com relação aos outros adubos Podem até ajudar Ou as mandingas De água de arroz Água de feijão Água de lentilha Água de não sei do que Mas vocês não precisam se preocupar Naturalmente a orquídea Ela tem a necessidade De Produzir raízes Eu vejo as pessoas Tendo problema também Com O uso da UTI Para resgatar plantas debilitadas Se a planta tiver Dois ou três pseudobubos Eu indico que amarre no toco de madeira Sansão do campo por exemplo Ok? E com a buchinha de esfagno Molhando Um dia sim Um dia não E usando o adubo foliar Esse Se a crop Por exemplo Que o mundo NPK vende É muito bom Para a recuperação de plantas Porque geralmente Você coloca uma planta doente Debilitada dentro da UTI E a doença Está ali nela E quando você abafa A doença Ela se espalha mais rápido Como fungos E podridão negra Ok? Mostra para vocês agora A maravilhosa e famosa Coriantes Essa planta é espetacular Existem Dezenas de espécies Desse gênero Que é maravilhoso É uma planta fantástica Que inclusive Meu irmão usou Uma charada Com relação a essa planta Está uma planta perfeita Atrai muitas abelhas Euglossa As pessoas queriam saber Aqui a minha Está bem fraquinha Né? Já floresceu Está vendo? É a segunda floração E tem algumas plantas Que realmente São mais chatinhas De cultivo As pessoas queriam saber Porque essa planta Tem uma associação Simbiótica com formigas As formigas Na natureza Fazem os ninhos Nas raízes dessa planta Que são semelhantes Às raízes de cataceto Formam aquele tufo No entanto Essa planta Ela sobrevive Normalmente em cultivo Sem as formigas Na verdade As formigas Que gostam de Usar as raízes dela Para fazer ninhos Tá? Então vocês podem cultivar Eu espero que ela tenha sido Polinizada naturalmente Para gerar uma cápsula E mandar para o laboratório Porque é uma planta Muito exótica Quase que eu caí Mostrar para vocês Esse hebrido maravilhoso Feito, reproduzido E vendido Pela Chácara Bela Vista Se eu não me engano Acabou Não tem mais É um cataceto Si Raioides Com clovésia rosa Maravilhoso É uma planta Que fica muito peludinha O labelo Por causa da clovésia Fantástico, né gente? Maravilhoso Eu acho que não tem Mais desse item Para vender Lá no Orquidário Bela Vista Aqui amores O vasinho Que eu sempre mostro Para vocês Usarem Para plantio de cataceto Esse vaso É perfeito Porque ele acumula Uma grande quantidade De material No caso O substrato Isso faz com que As plantas Tenham bastante substrato Para desenvolver Suas raízes No entanto Ele de boca Estreita Uma boca mais fechada Não fica Muito material Fica Mais concentrado Coisa que o cataceto Gosta de ficar Apertadinho E os vasos plásticos Tem uma vantagem Muito grande Na hora do plantio Quando as plantas Lá para agosto Que é a época Que eu faço O replantio Dos meus catacetos Eu molho bem Amasso o vaso E tiro a planta Como eu uso Brita no plantio Nossa É tão fácil Tira Não causa tantos Danos A planta E ela sai bem E se desenvolve bem Inclusive Essa planta Agora em agosto Eu já tenho que Passar para um vaso Um pouco maior Já que o pseudobulvo Já está encostando Na beirada Aqui do vaso Uma das vantagens Desse híbrido Envolvendo Clovesia É que as clovesias Geralmente produzem Hastes florais pendentes Igual Tem alguns sibídios Também que produzem Hastes florais pendentes E a mistura Fica maravilhosa Gente O cheiro Para Eu tenho O grande prazer A grande satisfação De mostrar para vocês O cataceto Angelita Ângela Angelita Ângela É uma Maravilhosa amiga minha Que já está com o papai do céu Ano passado Ela foi morar com o papai do céu E esse ano Ao florescer Esse cataceto Um híbrido Que eu fiz Meu primeiro híbrido Envolvendo o cataceto Que tem meu nome Cataceto deus vandói Está aqui Cataceto deus vandói Com cataceto labiato Olha que coisa maravilhosa Quando nós cruzamos Duas plantas diferentes Igual o cataceto O cataceto deus vandói Ele tem uma semelhança Muito grande Entre o cataceto black E o cataceto lancífero Aquele labialo comprido Peludinho E o cataceto labiato Tem aquela forma de copo Só que bem sudo Para fora E quando você mistura Duas plantas Completamente diferentes Vai sair Uma terceira planta Que é esse híbrido Maravilhoso Esse é o primeiro Assim Me parece que A Bela Vista falou Que saiu poucas dessas plantas Me parece que Venderam por lá mesmo Nem colocou na lista Porque saíram poucas plantas Mandou três para mim Uma ficou comigo Uma eu vendi Para minha amiga Nesis Chagas Que é uma apaixonada Pelos meus híbridos E por cataceto E a outra Eu mandei para Lourdes Lá em BH A irmã da Angelita Angela Está certo Olha só que maravilhoso Não tem essa planta Disponível para vender Eu acho também Então está aqui Nunca vamos esquecer de você Angelita Angela Amo você Está aqui o cataceto E amados Qualquer dúvida Sobre O Osmocote Podem perguntar Não tem segredo Não fiquem Caçando mil coisas Para vocês colocarem Nas suas plantas O meu cultivo é bom? Está Não é perfeito Mas O meu cultivo É bom Tem cultivos melhores Porque Se eu tivesse Uma água Natural De fonte Que é uma água Sem cloro Uma água Sem produtos químicos Se eu tivesse Como armazenar Água da chuva Que é uma água pura Também Minhas plantas Estariam melhores Certo Mas dentro da minha realidade O meu cultivo é bom Tem pessoas que tem cultivo melhor? Tem Porque tem água natural Pode coletar água da chuva Entendeu? Às vezes Tem condição financeira De dar o melhor adubo O melhor substrato O melhor vaso O melhor orquidário Nessas gambiarras Que eu tenho aqui Mas Dentro do meu cultivo Está bom Então está O que minhas orquídeas recebem? Osmocote Todas as que estão em vaso Recebem osmocote As que estão em placas Muitas delas Tem a trouxinha Com esfagno e osmocote Está bom? E quando eu aplico adubo Eu uso Eu gosto de aplicar adubo líquido Orgânico Como o ceacrop E o aquafish Tem o adubo B&G Tá? E outros adubos Eu não indico você ficar usando Coisas orgânicas Orgânicas assim Igual água de arroz Você vai jogando água de arroz Vai jogando água de arroz Vai chegar um momento Que aquela água de arroz Ela vai Acumular As micropartículas E pode desenvolver fungos Nas suas plantas Mufo Já que é orgânico Tá bom? Bocache Pode usar Certo? Mas tomem cuidado Porque é um tipo De adubo orgânico Que também Pode causar fungos Ui! Pode causar fungos Nas suas plantas Qualquer dúvida É só perguntar Super beijo Tá bom? Tá bom? Tchau! Tchau!